Muito bem, de volta com o TVC agora, agradecendo sempre a sua companhia e neste bloco, pulseira de prata e as ocorrências policiais. Cara de pau, não tem outra definição. Pensa no cidadão folgado. E que eu sempre digo, né, como minha vovozinha, rapaz tinha razão, né? Ela falava assim, meu filho, a ocasião faz o ladrão. Veja só, o homem ficou horas na porta de uma lanchonete, fingindo ser cliente. Quando deram bobeira, ele, ó, passou a mão e foi-se embora, levando aí uma bicicleta. Que coisa, hein? Alfredo Neto, foi isso mesmo, Alfredo? Olá, Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Isso mesmo, Israel. Gatuno, esperto, ele esperou o momento correto ali pra poder fazer o furto. Por volta de 7h40 da manhã de hoje, esse homem estava em frente a uma lanchonete na Avenida Capitão Lento Mancini, na área central. Ali, fingindo ser um cliente, olhando o movimento, fingindo que estava descansando, porque estava uma manhã de calor. Até que uma das funcionárias dessa lanchonete chegou para trabalhar. Devido a bicicleta dela não ter o cadeado, ela deixou a bicicleta no bicicletário e foi até o interior para poder pegar uma chave com a colega para trancar junto com a bicicleta da colega de trabalho. Mais esperto ainda foi esse gatuno que aproveitou o momento, passou pela funcionária dessa loja, levou a bicicleta embora dela e, acredite, Israel, o mesmo foi encontrado pela polícia horas depois. Os policiais que conseguiram, pelas imagens ali, ter uma noção de quem seria o criminoso, conseguiu localizá-lo no bairro Interlagos. Só que ele já não estava mais com a bicicleta da vítima, ele já tinha furtado uma segunda bicicleta, uma bicicleta Aro 29. O gatuno aí, o ladrão, foi preso em flagrante, levado para a delegacia e o mesmo relatou que após furtar a bicicleta da trabalhadora, abandonou a bicicleta no bairro Interlagos, da onde furtou uma bicicleta Aro 29 e foi capturado pela polícia. O homem provavelmente vai almoçar hoje na DEPAC, delegacia de pronto atendimento comunitário, vai passar pela urgência de custódia à tarde, como está preso em flagrante, talvez haja aí a possibilidade do mesmo ser transferido para o presídio de segurança média. Caso não, seja colocado em liberdade para responder o processo em liberdade por conta do crime ser de pequeno potencial ofensivo. Agora as duas bicicletas foram levadas para a delegacia, aonde foi feito o boletim de ocorrência e ressarcido as vítimas com essas duas bicicletas furtadas em menos de uma hora por esse homem na manhã de hoje, Israel.